A CIDADE NO BRASIL Eu sou como um cristal bonito E se quebra quando cai Não adianta escrever meu nome numa pedra Pois esta pedra em pó vai se transformar Você não vê que a vida corre contra o tempo Sou um castelo de areia na beira do mar Ah, 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 eu sou nuvem passageira E com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito E se quebra quando cai A lua cheia convida para um longo beijo Mas o relógio te cobra o dia de amanhã Estou sozinho e perdido e louco no meu leito E a namorada analisada no chão do divão Ah, 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 eu sou nuvem passageira E com o vento se vai E com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito E se quebra quando cai Por isso agora o que eu quero é dançar na chuva Não quero nem saber se me faz ver onde esperar Eu vou deixar em dia A vida é minha energia Sou um castelo de areia na beira do mar Ah, 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 eu sou nuvem passageira E com o vento se vai E com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito E se quebra quando cai Eu sou nuvem passageira E com o vento se vai Eu sou nuvem passageira E com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai